O futuro de um dos pontos mais conhecidos da Horta do Guaíba será decidido com a participação dos moradores da capital. No dia 23, a Prefeitura realiza uma consulta que vai definir se a população quer ou não a construção de prédios residenciais na área do Antigo Estaleiro Só. A iniciativa está em debate desde o início do ano e é motivo de muita polêmica. A consulta vai perguntar aos moradores da capital se devem ser permitidas edificações residenciais na área do Antigo Estaleiro Só. Ontem à noite, conselheiros do orçamento participativo debateram o tema, ouvindo posições contrárias e favoráveis à iniciativa. A participação não é obrigatória e será feita com 330 urnas espalhadas pela cidade. Nós devemos iniciar o processo às 8 horas, finalizar às 17 e pela informação do TRE, deveremos entre 20 e 21 horas estar com o resultado já definido. Um projeto de revitalização elaborado por um grupo privado inclui a construção de prédios comerciais, restaurantes e até uma marina na área de 42 mil metros quadrados. Previa também quatro edifícios com 216 apartamentos. A proposta gerou tanta polêmica durante a aprovação na Câmara de Vereadores que o empreendedor acabou desistindo da parte residencial. Mas entidades contrárias ao projeto reclamam que a consulta foi mal elaborada e que faltam informações à população. Para estas entidades, a discussão não deveria ser sobre a construção de prédios comerciais ou residenciais, mas sim sobre o uso público da área, que está desativada há 21 anos. Nós compreendemos que a orla é um bem comum, é um espaço público, então quando nos perguntam se nós queremos residência lá, nós dizemos não. Nós não queremos residência porque nós entendemos que esse espaço não deve ser privatizado, que em primeiro lugar a prefeitura deveria garantir que esse espaço seja dos cidadãos de Porto Alegre. Entre os favoráveis à iniciativa está o argumento da modernização da cidade e da orla, que hoje é pouco utilizada. O presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil acredita que o empreendimento residencial iria permitir o uso da área durante 24 horas. Haverá equipamentos públicos lá para serem utilizados. E é um local que não está restrito. Ele é passagem para que as pessoas possam aproveitar o baieba, o pôr do sol e fazer o seu ambiente de lazer. É, mas tem que ter bem claro que não é para todo mundo. Vai ser privado, vai ser particular. Então você não é obrigado a participar dessa consulta, mas é muito importante a sua opinião, porque você vai decidir o futuro da sua cidade. Vai lá e vote, pense direitinho. Você acha que aquela área toda ali, que poderia todo mundo passar, deve receber prédio, que vai ser destinado para algumas pessoas? É um assunto bastante polêmico, bastante delicado, que está nas suas mãos aí a decisão. Obrigado.